Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andôme dos Reques Estúdios e hoje, como vocês podem ver, vou fazer o review do boneco de papelão do Andrew Garfield, do filme Homem-Aranha, como vocês podem ver, do filme espetacular Homem-Aranha. Então, vamos lá. Vou começar pela base dele. A base dele aqui, né? Aqui tem os olhos dele, né? Eu gosto do primeiro filme porque foi o primeiro filme que eu assisti do Homem-Aranha. Eu gosto desse. E porque eu gosto do visual. Porque, ó, vocês podem ver que aqui, ó, a redonda é preto, é azul. E o olho, e os olhos não são amarelo. Amarelo não. Branco, são amarelo. Como vocês podem ver, eu coloquei muita fita aqui pra ficar em pé. É, mas quando eu coloco o boneco, aí, é... cai pra trás. Entendeu? Agora vamos pros acessórios, né? Começando pela cabeça de Peter Parker. Foca! Foca! Calma aí, galera, eu já vou voltar. Focou agora. Como vocês podem ver, a cabeça do ator do Andrew Garfield. Eu vou colocar uma imagem aí do lado, pra vocês compararem. Acharam parecido? Agora vamos pro próximo aqui. Temos uma bolsa. Dele. Aqui ele não tá com a outra... A outra... Esqueci o nome disso. O outro... De negócio pra ele colocar nas costas. Não tá com o outro. E como eu falei, aqui fica sempre colorido. Mas, é só colar um papel, cortar e pintar. Temos mãozinha pra soltar teia. Vocês podem ver, eu pintei de hidrocor, porque... Porque fica vivo a cor, não fica fraca. Ele tem também um celular. Eu ia desenhar a Gwen Stacy aqui. Mas eu fiquei com preguiça, então só coloquei um pontinho preto ali, acabou. Pontinho preto não. Um pontinho... É... Vermelho. Ó. Agora vamos pro boneco. Porque é o que vocês querem ver. Eu tinha feito um protótipo... Dele. Da cabeça do Andrew Garfield. Da cabeça dele. Da... A máscara. Eu ainda tenho a máscara, mas... A cabeça... De Peter Parker... Eu não tenho. Eu vou buscar a máscara protótipo. Aqui tá a máscara protótipo, ó. Agora eu vou colocar nele pra vocês verem como é que fica a máscara protótipo. Aí tá. Como você... Deixa eu tirar a cabeça dele. Aqui. A cabeça... A máscara dele, né. Qual é a melhor cabeça na sua opinião? Eu acho essa cabeça mais legal. Só que eu acho os olhos desse mais legal do que esse. E eu descartei essa. Porque a cabeça... Ficou meio torta, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Meio torto, ó. Enquanto essa ficou mais retinha, mais bonitinha, ó. Aqui, ó. Aqui ficou buchechudo. Aqui ficou meio magrelo, né. Eu não gostei muito. Aí eu refiz. E aqui atrás tá pintado. Porque eu fiz como... Como eu falei pra vocês. Que eu colo papel aqui atrás. É só colar um papel aqui atrás. E pintar. Só que aqui eu colei um papelão. Pra pintar e ficar mais... Vai ficar mais legal. E isso aqui... É só pintado por dentro. Não é pintado aqui atrás. Ó. Aqui as duas cabeças. Agora eu vou colocar a cabeça de Peter Park nele. Aí, ó. Como é que fica. Eu não peguei uma imagem... Do ator. Tipo, de referência pro rosto. Eu não peguei uma imagem do ator de 2012. Eu peguei uma de 2020 mesmo. Mas eu acho que ficou até que legal, né. Agora vamos para a pintura. A pintura é aqui. Como vocês podem ver. A aranha é bem grande. É preta. Ele é vermelho e azul só. As articulações são... Aqui. Nas pernas. No tronco aqui. Na cabeça. Agora eu vou colocar a mochila atrás dele. Pra vocês verem como é que fica. Ele com a mochila. Ele com a mochila. Agora eu vou fazer uma pose com ele. Já volto. Aí tá ele com a pose. A mãozinha de solta a teia. Que eu coloquei nele. O braço meio pra trás. Pra trás. Esse braço aqui meio pra frente. Essa perna meio assim, né. E aqui eu deixei... Os acessórios dele. E a máscara protótipo. Então. Esse foi o vídeo. Fui! 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 Fui!